Música Olá, boa noite, estamos de volta com mais um Ideias da Aldeia. E hoje vamos conversar sobre negócios, o universo dos negócios. Quem não se lembra da indústria de autopeças COFAP? A marca ficou nacionalmente conhecida depois da veiculação de um comercial que usava um cachorro que perdi o controle ao fazer as curvas. A COFAP era a maior do setor na América Latina com um faturamento anual que ultrapassava a marca de um bilhão de dólares. O responsável pela gestão dessa indústria é o empresário Abraham Kaczynski. Com 82 anos de idade, ele vendeu a COFAP. Mas, para quem pensa que isso poderia deixá-lo quieto, se enganou. Quando perguntado sobre o que iria fazer uma vez vendida a COFAP, empresa de um bilhão de dólares, ele respondeu logicamente, ganharei outro bilhão de dólares. Há seis anos, Kaczynski criou uma montadora de motocicletas que leva o seu nome e é com ele que nós temos o prazer de conversar hoje aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Sr. Kaczynski. Boa noite. Sr. Kaczynski, ao chegar no Acre, eu tenho que explicar o porquê desses seus curativos, ao descer no Acre, o senhor sofreu um pequeno acidente. Foi isso? Olha, está escrito no meu nariz, né? O meu defeito é sempre meter o nariz onde eu não devo. O empresário, ele sempre tem que meter o nariz onde ele não der? Sempre, sempre. Faz parte, tem que ser xereta, tem que perguntar por quê, por que fazem isso, ele aprende também. Mas não é muito arriscado meter o nariz onde não é chamado? Não. Eu acho que depois você atinge uma idade, tem uma história para contar, perdeu o carisma de não saber o que falar. Sr. Kaczynski, quais são os fatores que podem nos explicar o sucesso que foi a COFAP, que é uma referência na nossa indústria brasileira? Aí, eles estão me provocando para chegar a inventar, não inventar. Eu acho que é fácil. Eu acho que o negócio precisa ser projetado. Você não pode dizer amanhã eu vou fazer aquilo, se não tiver uma razão para fazer aquilo amanhã e não hoje. Então, a minha luta sempre foi convencer que eu era um futurologo. Eu não sou futurologo. Enxergo um pouco mais longe, não longe. Isso é a distância de ter o curto longe e o longe longe. Não tem explicação mesmo. Mas ver além exige o quê do empresário? É uma estigma que ele tem. Ele que entra no negócio, ele entra no negócio. Ele não sabe se vai dar certo ou vai dar errado. Ele tem um feeling. Ele tem uma maneira de se receber que aquilo é bem recebido. Ele deve ser um chato, um homem muito chato, porque ele fala e acho que todo mundo ouve o que ele fala. Pelo menos enquanto ele está falando, o outro está ouvindo. No Brasil é fácil ganhar dinheiro? Eu acho que é. E por que tem tanta gente pobre? Porque não sabe pedir certo. Tudo tem um momento de pedir. Você não pode ser que pedir esmola toda a vida. No começo você fica muito rico pedindo esmola. Depois você aprende que não é esmola que é o caminho. É você usar aquilo que você investiu. Você já recebeu o pagamento da esmola e agora é o que o pai está na frente. A educação das nossas crianças, o senhor acha que a educação dos nossos filhos, nós não sabemos educá-los para tratar com o dinheiro? Não, eu acho que não. Eu acho que todo pai sabe como tratar de dinheiro com o filho. Sabe? Ele não fala a verdade, mas fala. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que juntar. Se você não junta, nunca vai ter amanhã. Eu digo, meu pai, por que você faz todo dia uma pilha do dinheiro? Eu faço uma pilha porque eu fiz o dia com aquilo. Ou você precisa contar todo dia? A sensação de contar que é a felicidade nossa. Seu Kaczynski, o senhor deixou a COFAP, vendeu a COFAP, uma empresa que era a nossa referência na América Latina também, depois já de 80 anos, com mais de 82 anos. Não seria mais lógico o senhor descansar? Não seria mais natural o senhor descansar simplesmente? Não. Eu nunca vou descansar. Por quê? Porque o meu espírito é criativo. O meu espírito é se perguntar por quê. Quando eu falo a palavra por quê, eu digo, ainda bem você, eu dupo por quê. Porque eu gosto de perguntar. E perguntar ao outro se assanha. E começa a falar coisas que devem e que não devem falar. Aí o que eu quero é só o que não devem falar. Isso que eu quero ouvir faz parte. Bom, a COFAP, isso lhe incomoda? Quando a gente associa o nome Kaczynski, sempre faz uma referência à COFAP. E não àquilo que o senhor atualmente exerce, que é uma fábrica de montadoras de motocicletas. Isso lhe incomoda ter essa referência? Não, pelo contrário, é um novo campo. É um campo completamente diferente de tudo aquilo que eu fiz. Por isso que eu fico empolgado. Eu vejo que eu estou apanhando. Ah, ótimo. Quer dizer, você não é o Deus que sabe tudo, né? Apanha. Hoje, a fábrica de motocicletas emprega quantas pessoas? A fábrica, o negócio. O negócio todo, mais de mil pessoas. O negócio como um todo. Fábrica, projeto, engenharia, fiscalização da construção. Fazer os primeiros protótipos. Experimentar uma coisa nova. Todo dia estão experimentando coisa nova. A motocicleta não tem tempo. Ela não tem um ano de fixação. Repare, ninguém pega o motor de motocicleta e manda reformar. Não existe. Ele dura a vida toda. E dura mesmo. Isso me dá raiva um pouco. Eu gostaria de vender a peça de reposição e não vende. Ela não gasta. É curioso. O motor de motocicleta, o pobre é que tem sorte. Ele compra o motocicleta, tem o motor para toda a vida. Não vai gastar, não vai trocar, não precisa fazer nada. É sempre o mesmo motor de motocicleta. O motor de motocicleta, tem um pistão tuc-tuc, né? Por que o senhor resolveu investir no setor de motocicletas? Qual era o atrativo? O atrativo é o seguinte. Primeiro, o brasileiro é muito criador. O brasileiro é um motoqueiro natural. Ele compra uma moto, quer saber que a cidade vizinha vai fazer quando ele chegar lá. É muito xereta, é fuçador, pergunta. E é metida besta também. Depois a primeira pergunta, ele que começa a responder. Não é nada disso. Eu acho que você no mundo, você tem o seu limite, que é o seu campo de trabalho. Depois, com o tempo, você vai crescendo. Você quer expandir, quer crescer, quer ir para frente. Para onde? Para frente. É muito fácil, eu quero ir para frente, mas qual é o teu visual? Qual é o teu alcance? Dez anos, cem anos, mil anos. Agora que eu vou morrer amanhã? Não tem para mim isso, não. Para mim, eu sou eterno, eu vou viver eternamente. Eu tenho coragem de contar. Até para o meu filho, deixa de ser besta. Até para a menina, ele quer me dirigir. Eu não estou dirigindo, eu só estou dizendo o que eu peço. Se você pensa que 88 é o fim, estou começando agora. Abre os olhos comigo. Seu Kaczynski, essa fama que o brasileiro tem de ser um povo criativo, como que o empresário pode reconhecer essa criatividade? O reconhecimento é só por meio do salário, do aumento do salário? Não, não, não é isso, não. É o contrário. Não é o aumento do salário. Ele quer mostrar para o chefe dele, para o patrão dele, para quem ele trabalha, que ele teve uma ideia nova. Deixa de ter, faça. Paga para ver. Você não joga pôquer? O pôquer você não paga para mostrar o outro, mostrar as cartas? Às vezes você faz uma pergunta errada. Bem feito, quem manda fazer a coisa errada? Não faça, espera o momento certo de dar o palpite no jogo. O jogo diz, é canastra, não? O que é canastra? Não tenho nada ainda. Para mim, como você arrumou as cartas, você até tem o jogo feito na mão. Eu não sabia disso, mas quem está olhando para o jogador, ele calcula o que ele está vendo. E o empresariado, ele consegue reconhecer esse funcionário, esse colaborador, que é mais palpiteiro, que é mais criativo? Uma vez reconhecido, como agir? Como é que o empresário deve fazer? Simplesmente deixar o funcionário agir da maneira como ele pensa, será mais adequado? Pelo contrário, eu não faço isso. Eu quando vejo um camarada, eu vejo e digo, você quer ser gente? Não concorda comigo, faz uma coisa para frente. E vem me falar o que você pensa a fazer? Eu vou te ajudar, não te incomoda, não. Eu quero gente que cria, não gente que faz. As faculdades de administração de empresas estão formando um profissional com esse perfil? Não. Eles não acham que não. Eu acho que a educação é a chave, não é. Educação é um dos meios de ser atingido. Não é o final da história. O final da história, quem é que sabe? Ninguém. Agora você arrisca, você vê o sentido do seu país, onde está te levando. Ou você sai fora dele e vai e continua na linha. Se isso vem a meta, você quer crescer, seja mentido. Sr. Cazinski, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes, tá ok? Não tem problema nenhum. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o empresário Abraão Kacinski, que pela primeira vez está no Acre, participa de uma palestra promovida pelo SEBRAE sobre empreendedorismo. Sr. Cazinski, alguns teóricos da nossa Universidade Federal usam a expressão revolução empreendedora. Essa expressão, ela é adequada para o empresário? Não. É uma expressão estúpida. O que faz de um empresário... Porque não é revolução. Eu não faço revolução nenhuma. E sou atrevido. Eu sou metido a besta. Sou metido a curioso. Eu pergunto tudo por quê. Quando falo por quê, tudo atreme. Por que eu não posso perguntar? Diga que não tem nada novo, não. Você está crescendo. Você está crescendo porque você tem coisa nova pela frente. Mas um empresário bem sucedido, ele não tem que ser necessariamente um empreendedor? E se todos formos assim, as coisas não andam para frente como o senhor gosta? Mas o senhor tem que olhar para frente. Você não vive sem olhar para frente. O coitado do cego que tem que andar com a bengala branca, ele está mostrando para todo mundo que ele tem uma bengala branca. Deixa ele passar. Ele quer passar com a bengala branca. É o sinal dele. Por que essa expressão o senhor classificou como estúpida? O que ela tem de inadequado? É. Por que as pessoas, em geral, acham que são mais videntes que qualquer outro. Não é? Todo pessoal tem o seu grau de ser vidente. Vidente é aquele que enxerga um palmo na frente do nariz. Não mais do que um palmo. Você não deve querer enxergar mais do que um palmo. O palmo já há um monte de anos correndo, contando nos dedos, já são cinco anos. Entre o primeiro dedo e o último dedo. Não tem problema nenhum. Eu acho que o empreendedor é o homem que tem futuro. O empreendedor não sabe que vai morrer amanhã. Nem quer saber. Não quer que ninguém diga que você está doente. Estou doente hoje. Amanhã estou trabalhando. O senhor pensa em se aposentar. O que é isso? Aposentar, que palavrão é esse? O senhor não pensa que vai aposentar um dia, viver de papo fluoro. Diz, olha, eu só sei voltar se eu tiver a chave para entrar. A chave para entrar, eu estou entrando no problema. Produzir no Brasil é muito caro? Paga-se muito imposto? O senhor, como um empresário, também reclama da nossa carga tributária? Agora, você fez uma pergunta chave e você, do moço, já faz perguntas de eficiência. Isso é pergunta para velho, não é para o moço. Mas eu vou tentar responder. Eu acho que não. Eu acho que o empreendedor é aquele que não vê limite. Ele não tem o limite do senso. Quando ele tem que parar? Ele não vai parar. Ele é empreendedor, ele é louco, é doido, varrido, é burro. Porque o burro é que não sabe enxergar mais para frente. Errado. Ninguém é burro. Mas pagar muito imposto, isso não dificulta a vida do empresário? Muito. Atrasa a vida do empresário. Agora, o empresário é muito safado. Se ele precisa dar a volta por fora, ele dá a volta. Ele quer avançar, ele tem que crescer. Se o país tem um sistema de impostos tão radical, tão difícil, que tira 50% da possibilidade dele crescer, deixa ele crescer. O que o governo poderia fazer para mudar isso? Abre. Abre as portas. Não fica olhando no detalhe. Você fica olhando atrás da porta? Não quero olhar atrás da porta. A lastra da porta é sempre um enigma que eu vou conquistar quando chegar lá. Não vou começar a pensar antes que eu vou encontrar. Se eu for vidente, aí sou metido à besta, não é? Não é mais inteligente. Porque ninguém é vidente. Vidência é ter um feeling, ninguém tem. Você tem uma experiência que você usa. Isso sim. Mas quando o velho fala, eu estou usando, eu tenho 50 anos vividos. Eu não comecei ontem, comecei 50 anos atrás. Eu vi o Brasil crescer. E eu não posso ver ele crescendo. Tem que ver ele crescendo. O senhor defende o imposto único? Sem dúvida nenhuma. Razoável. Veja, houve uma tentativa agora de fazer o imposto único. Pena que não vingou. É a solução. Por exemplo, na minha terra, São Paulo, você entra num ônibus, paga um bilhete e você anda com o bilhete o dia inteiro. Muda de ônibus com o mesmo bilhete. Não é nada feio. Por quê? Alguém reclamou. O dono da empresa não reclama, não. Ele está vendo que ele está faturando alguém que fez lá do fim do mundo. Pegou um ônibus, agora está usando outro ônibus. Não importa, ele está se mexendo. O que o senhor teria a dizer a respeito das críticas que o vice-presidente José Alencar faz à política de juros altos do governo Lula? O senhor acha que ele age da maneira correta? Não. Não age da maneira correta. Não é que ele está errado, ele está certo. Ele achou uma maneira de ser contra o governo sendo governo. Eu nunca vi isso. É uma dádiva divina que ele deve ter. Espero que ele seja esperto. Eu sei de umas coisas que aprendi com ele, não. Na opinião dele e a vida dele. Ele é um homem universal. Posso falar muita coisa com essa palavra universal. Pode ser a igreja universal. Pode ser o templo universal. Tudo pode ser universal. Ele fala universal. Ele encontra uma palavra mágica e é resposta para tudo. E não é resposta nenhuma. Estou falando demais, não é? Não, não. Imagina. A política de juros altos, para tentar reduzir esses juros, não seria uma conquista? Mas o Paul Rott ontem falou isso. Eu li no jornal aqui ontem. Meu Deus do céu, o camarada tem que lutar para conquistar a redução de impostos. Luta que eu cedo. Mas luta, se eu não vejo luta, o que é que eu vou me meter? Vou responder que está errado? Não. Não, está errado, está bom. Não que eu diga que está errado. Eu fiz alguma coisa no momento? Não. Vou fazer? Vou. Quando? Não sei. O senhor não recebe críticas dos seus colegas empresários por não acompanhar o choro da classe? Lógico, a crítica ao não chorar é o comum do empresário. O empresário usa essa tecla há muitos anos. Ah, porque tem muito imposto. Ah, porque tem muito aquilo. Não sobrevive, não ficam ricos. E as firmas que faturam mais de um bilhão de dólares. Mas quando eu falo esse número, eu me dou até o ouvido do tamanho que ele é. Mas fala. E deixa ele falar. Ele acha que quando chegar a um bilhão, não tem importância o que ele fatura mais. Essa é a importância do valor do seu proposto. E o realizado é diferente. Você veja o camarada diz, eu compro uma peça por 10. Vou vender por 20. Vou ganhar 100%. Não, não vai ganhar 100%. Você tem um custo operacional. Você fez a conta? Ah, também vou fazer conta desse jeito. Eu não vou chegar ao preço de venda. Você tenta vender por 100, que é o dobro do teu custo. Quando não vende, o que você faz? Baixa o preço. Diminui o lucro. E você vende. Até você encontrar o fator negativo que você quer fazer. O senhor é um homem de negócios, dirigiu a COFAP, que era uma grande empresa, uma das maiores da América Latina. Desculpe, uma correção. Perdão. Não era uma das maiores. Era a maior. Como está hoje a credibilidade dos nossos produtos lá fora? Muito boa e muito má. Depende de quem a trabalhou no começo. A semente é lançada em terra fértil. Se você não lança em terra infértil, você não vai ter nada maior da semente. Não é isso? Ela não encontra o adubo para desenvolver uma planta. Mas não. Ninguém põe uma planta, uma semente, numa terra que não esteja já fertilizada. Não põe. Pelo menos a venda está fazendo uma besteira. A planta não vive quando encontra uma terra fertilizada. Suca dela o que tem e vai para cima. Hoje as exportações do Brasil estão no lugar certo, então? Muito certo. Até pouco agressivas, na minha opinião. Eu estaria falando dia e noite. O ministro Furlan deveria ser mais agressivo. Mais agressivo. Procura, chateia, mola, provoca, açula. Tudo. Olha que eu estou vivo. Me deixa viver. Isso é o golpe do empresário. Sr. Kaczynski, aqui no Acre, nós passamos por um momento muito especial da nossa economia. Essa integração com o Peru, o senhor já deve ter ouvido muito falar. É, é. Kaczynski no Acre, em uma visita de três dias, e a gente já pode esperar algum investimento aqui no Estado? Não ainda. Não? Não. Pelo que o senhor viu, em quais setores aqui são mais possíveis de negociar? Olha, o meu negócio é muito fácil aqui. Eu acho. Eu acho que é um negócio bonito. Ele não está bem explorado. O bendito por um nome que fez o mercado está há 35 anos no Brasil e é o dono do setor absoluto. Ele domina o negócio dele. Não precisa fazer mais força. As águas vão para ele. A água não vai para a praia. Não leva a coisa suja do mar para fora da praia. Essa é a vida do empresário. Sr. Kaczynski, a produção do Ideias da Aldeia tem o prazer de lhe agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço muito a sua gentileza. Eu acho que você está um pouco exagerado, mas faz parte da sua profissão. Você tem que elogiar ou jatear mesmo. Agora, provoque. Provoca que o empresário é metido à besta. Essa que é a expressão exata. Ele pensa que é gênio. Outro assula. Ele vai, você não vai. Ele burro, vai, vai e ganha. Aí não foi o gênio que ensinou ele. Ele que não teve a criatividade bastante para crescer mais ainda. Mas veja como as firmas se desenvolvem no Brasil de uma maneira brutal, brutal. A leite moça, não é meu produto, descobriu uma mina de ouro, mudou a forma da lata. Na mudança da forma da lata, que não custou nada, porque girou de baixo, pôs em cima, deu o corpo de uma mulher para uma lata. A leite moça dobrou a venda. Não é a criação. Não é o homem que é genial, que fez aquilo. Você não tem um homem atrás bolando, pensando num jeito. Eu tenho que fazer uma lata diferente. E fez. E fez. Muito obrigado mais uma vez. Nada, as ordens. Bom, e esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto